E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha só o susto de Simone em um prédio em Nova York. Que loucura, hein? Simone, e aí? Você ganhou quatro malas agora? Não, não ganhei quatro malas. Eu quero saber como é que tá a divisão de lucro da banda, porque você me deu 1 em 3 a sua. E aqui ainda tem essa e ainda tem várias dentro da mala que eu vi, que eu tive que abrir na esteira, que eu tava levando a sua. Tá certo, mulher. Sabe o que que é? É porque é assim, né? Humilde, você é humilde. Eu passei dez anos da minha vida juntando dinheiro, só juntando dinheiro. E agora tudo que eu vejo que eu posso comprar, eu compro live agora. Beleza, vamos lá então. Outra coisa. E eu não vou morrer agora tão cedo, Deus fez propósito. Muito pecado pra pagar, eu acho que na vida passada eu fui uma rapariga. É a dor que tá bom? Vai, Simone. Vai, Simone. Perto do crente. Vai perto. A outra. Eu vou sentar ali na ponta. Pera aí, Rodrigo, não empurro não. Vamos lá. Galera, na wing. É muito alto. É, mas é muito alto. Eu tô com medo, que não é normal não. Só Jesus pra ter misericórdia. Meu, olha, dá um desespero. Não sei como tem gente que gosta de altura. Deus abençoe que vocês gostam de altura, mas eu... Meu amigo, eu vou me embora, vou ganhar mais. Vou ficar ali, meu. Enquanto isso, a galera fica aqui fazendo foto. Nós vamos forrar o bucho. É não? Vamos comer, vamos pedir. E descansar. E descansar. Comer. 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 Não, achei que era o jogador Roberto Carlos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Parecido. É assim mesmo, gente. Não vê. Parecido. Tchau, amigos. Comer. Aí, dá lá. Ah, tá. Aí, quem fala inglês é outra história, né? Fala inglês, senão tinha ido pular, tava tudo errado. Poxa, ele falou, eu tô... E olha só o que Simone recebeu. Olha aqui até o Mara. Depois de tanto andar, a gente chegou aqui no Guia de Vortes Hotel. Hotel maravilhoso, super bem localizado. Inclusive, aqui, ó. Essa é forrar. Olha lá. Isso. Tem a Apple aqui pertinho. Então, acho que o Guinho na frente tem os Starbucks, que eu tomei café hoje de manhã. Hotel maravilhoso. Quarto top. Amei ficar aqui. Muito bem localizado. Olha aqui, senhor. E agora, o ar-condicionadozinho, inclusivemente. Olha que lindo. Ó. A outra já sentou. Porque aqui tem conforto. É maravilhoso. Vou estar ali fazendo, ó. A nóis. Uhul. Bom. Ó o tanto que eu tô importante. Uma faminha me deu essa cartinha aqui, ó. Ela é de Boston. E ela mandou essa cartinha pra mim. Tô procurando aqui o nomezinho dela. A minha seguidora. Ó. Me deu um perfume riquíssimo. Riquíssimo. Tu viu aí que coisa chique? Obrigada, minha anjo, pelo carinho. Adorei. Deus te abençoe. Te prospere. Que nunca falte pra você. Agora eu vou andar riquíssimo. Obrigada por tantas palavras lindas, viu? Deus te abençoe, minha anjo. E Simone voltou para a sua casa no Brasil. Senhoras e senhores. Deixa eu agradecer meu amigo Júnior, querido. Família maravilhosa. Um cara super do bem. E que cuidou de mim com muito carinho aqui em Nova Iorque. Então se você é do Brasil e vai passear e tá vindo pra Nova Iorque com a família, tem que estar com esse cara. Confiança. Gente boa. E topzera. Não é não, Júnior? Isso. Eu precisava não estar aqui em Nova Iorque. Obrigado pelo carinho. Vou deixar aqui a empresa dele. Obrigada a você. Pra vocês chamarem meu astro. Não é não? Eu e o Carlos Maia junto com ele. Xará lá, coleguinha. Bom dia pra quem ainda tá com os cabelinhos presos assim, ó. Botei essas presilinhas e fiquei, ó. Dormir. Deve ter uma beleza aqui. Pra pentear. Chegando em casa. Doido de saudade do meu povo. Saudade do meu marido. Saudade dos meus filhotes. Vou dar neles. Dezoito graus tá fazendo aqui em São Paulo. Friozinho. Bom demais pra ficar em casa. Coladinho pros meus. É, amigos. Bom dia. Bom dia. Bom é viajar. Coisa complicada é desfazer mala. Eu gosto mais de arrumar mala pra viajar do que desfazer. Ai, tô aqui, ó. Aquilo ali, ó. São uns produtinhos que eu trouxe. Ai, mexe ali. Aqui é o sapato que eu tirei da mala. Juntei os pares. Pra poder organizar no closet. As roupas. Tirei todas a mala. Coloquei ali dobrada. E olha só o que Zaya fez na casa de Simone. O que você tá fazendo aí, mãe? Tá bagunçando? Não? Você tá bagunçando. Tá bagunçando? Filha, você tá bagunçando. Filha. Não pode. Ei. Não. Não pode. Não. Não. Não, é, não. Guarda aí, guarda. Vamos. 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 Não. Não, sim. Isso dela agora é não. Ó, a mamãe tá arrumando o sapato. Vamos lá pra mamãe arrumar o sapato da mamãe? O sapato. O sapato. Vamos. Jesus, já orando. Vou te ajudar, abençoadinha. Bom, gente. Você vai pra onde? Cadê, 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 cadê? E olha só o que Cacá fez com Zaya. Ó, a bagunça que ela tá fazendo, a minha... Cuida. Ei, traga meu colar que eu ainda não paguei, senhorita. O nome de Jesus facilita a vida do crente e trabalhador. Ei! Dei pra mamãe. Não puxando que quebra. Tem, tem, tem. Quebra, tem, tem. Tomou da minha mão o jeito de eu colar. É muito sapeca. É muito sapeca. É muito sapeca, gente. Cadê a Zaya? Cadê a Zaya? Cadê a Zaya? Achou, mamãe. Achou? Cadê a Zaya? Cadê a Zaya? Cadê o bebê da mamãe? Cadê? Ai, Jesus. Cadê? Ó o teu maninho. Ó, um maninho, ó. Cadê? Cadê? Cadê o neném da mamãe? Ixi, não conseguiu sair. Cadê o bebê da mamãe? Cadê? Cadê? Cadê o bebê da mãe? Cadê você, filha? Cadê o bebê da mamãe? Escondeu. Filha. Cadê a Zaya? Cadê? Achou. Achou. E muito obrigado por assistir mais um vídeo. Até mais. Cadê o bebê da mamãe? 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 Obrigado.